Opa, nesse vídeo daqui eu vou estar jogando Sky Earth na Horus, tá? E como vocês sabem, eu gosto de ser sempre o primeiro canal a produzir, né, esses vídeos de, tipo, Gladiator, Sky Earth. O Gladiator eu consegui, fui o primeiro e eu vou tentar ser o primeiro no Sky Earth também. Então fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem, deixa o like se você gostar e se inscreve no canal. E bora! Entrando, rapaziada, entrando no Sky Earth, bora, 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 bora! Vocês estavam clicando tudo de uma vez aí, que o mundo estava entrando duas vezes aqui. Entrando, rapaziada! Vamos entrar na partida, vamos entrar, vamos entrar. Entrando, entrando! Ó, eu tô na partida, hein? Bora, bora! Entrando, vou levantar aqui, o microfone vai ficar ruim. Entrando. Ih, rapaziada! Bora no Sky Earth pra geral, bora. Bora, tenta agarrar. Tenta agarrar, rapaziada, tenta agarrar. Bora! Meu Deus, meu coração tá batendo muito. Tá, já pegando aqui os negócios aqui. Beleza. 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 Vou pegar essa daqui, não sei se eu tenho. Isso não. Rápido, tira isso. Beleza. Beleza. Ih, rapaziada, morrendo. Perdemos. Perdemos, velho. Já perdemos, velho? Pô, o cara era bom, velho. Me combou. É, agora a gente já não tão cheio, né? Agora que o povo entrou. Entrei, entrei em outra. Entrei em outra, entrei em outra. Nossa, meu Deus. Red server. Viu, vem, vem. Digita aí. Rapaziada, já entramos em outra aqui. Muita, muita gente que eu conheço. Que isso, que isso? Tá dando pra se bater. Que isso? What the fuck, rapaziada? Rapaziada, desculpa o barulho da live, mas eu tenho que prestar atenção. Vai que eu ganho o sorteio, não sei, velho. Você pensou, velho? E aí, eu não tô na live, mano. Pô, ia ser triste, né, rapaziada? Então, eu tô na live aqui, né? Espera aqui do sorteio. Depois que o sorteio acabar, eu vou sair. E, mano, eu vou jogar, tipo... Tá até mudado. Mano, eu não... Tá muito lagado, velho. Tem muita gente, aí eu não tô conseguindo jogar direito, velho. Tá muito lag. Muito, muito lag. Ó, deu alguma coisa que todo mundo caiu de um lugar alto. Véi, depois dessa daqui, rapaziada, eu já vou estar terminando o vídeo. Que, mano, sei lá. Bora, bora. Muita gente. Muita, muita gente. Então, peraí, eu vou entrar aqui no... Eu vou entrar aqui no painel aqui pra contar. Cara, deixa eu ver. Meu Deus, geral, em todos os caos. Caramba, o servidor não vai pensar, não, mano. Em todos os minigames, aí, pessoal. É que se pôr um pouco. É, rapaz, já tá muito cheio, velho. Não tá dando nem pra jogar direito. Oi. Ó, o povo tá... Deu lag, velho. Caiu. Não, não. A gente não... Não, não fica eterno, não. Pode ficar só. Tem tempo, sim. Então, não. Mano, olha o tanto de gente, velho. É, caiu, mano. E agora... Cara, pra mim tá suave. Tem um monte de gente. Mano, geral, tá clicando ali na parte. Sei lá, rapaziada. O meu caiu, velho, mas... Caraca, mano. Mano, vocês podem vir na live aí, ó. Vou sair e vai entrar, rapaziada. Não vai, caiu. Não vai, caiu. É, velho, caiu, mano. Saiu, caiu, rapaziada. Vou ter que encerrar o vídeo por aqui. É isso aí, mano. Valeu aí. Falou.